Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o Senhor, amém, somente Dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é teu Se não fizer, Ele é teu Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é teu Se curado eu for, Ele é teu Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o Senhor, amém, somente Dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é teu Se não fizer, Ele é teu Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser é Deus Na rua adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser é Deus Se Deus, se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se curar, se a doença vier Ele é Deus, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus